DJ Biel, MPC, tá mais que o original Espirro, lança DJW, Caso, Madelon, atualizado Espirro, lança Espirro, lança Espirro, lança A churra da boa é rola Espirro, lança Não larga do meu pé, fica atrás de mim Sei que ela quer dar, mas espera um pouquinho Aê novinha, tu tem que entender Que tem várias no meu intuito que você Basta você esperar Que você vai ter Basta você esperar Que você vai ter, mas me liga Depois que eu tô ocupado que tem uma cachorra Aqui de quase... Aê, é o DJ WK, o queridinho das putas DJ Biel, MPC, tá mais que o original Espirro, lança DJ WK, só, Madelon, atualizado Espirro, lança A churra da boa é rola Espirro, lança Não larga do meu pé Não larga do meu pé, fica atrás de mim Sei que ela quer dar, mas espera um pouquinho Aê novinha, tu tem que entender Que tem várias no meu intuito que você Basta você esperar Que você vai ter Basta você esperar Que você vai ter Mas me liga depois que eu tô ocupado Que tem uma cachorra aqui de quatro Aê, é o DJ WK, o queridinho das putas Aê, é o DJ WK, o queridinho das putas